A maioria da CPV, quando se chegar uma pessoa aqui na Câmara, hoje, para o topo, vem comigo, eu vou transformar o carnaval em vitória, vou dar sugestões, talvez as pessoas aceitam, tem que enviar os pequenininhos, as sugestões, as ideias que a gente tem que dar o carnaval, eu dico com as ideias da CPV, a CPV, o ano do pinho, não se movimentou em nada para o carnaval, e se arruma dinheiro, arruma dinheiro sem prefeitura, arruma dinheiro sem vendedor, se arruma, se vocês não vieram se reunir, chame sorriso para conversar, eu não faço para a cadeira feminina, eu sou um associado, agora, sugestões de ajuda, Eu não estou brincando aqui durante o dia da CPV, não, tem que ouvir, certo? Agora, a gente tem que ser eu e todo mundo, porque se eu tenho a ideia, a CPV, a todo mundo aqui, viu, representar, e arrumar.